Música Quase a terminar o ano de 2012, a Associação Amigos de São Lourenço de Cabrilo aproveitou o excelente tempo que se fez sentir no sábado, dia 29 de dezembro, para realizar mais uma das suas atividades, a qual fazia já parte do plano de atividades para 2012 e que eles fazem sempre questão de cumprir. Esta é das atividades com que as pessoas mais se identificam, porque praticamente toda a gente ainda faz a matança do porco como se fazia antigamente. E a Associação não podia deixar de recriar este evento que se vai fazendo como nos tempos de antigamente e procuramos demonstrar aos nossos visitantes aquilo que se fazia e aquilo que se vai fazendo nas terras de Barroso. A matança do porco, uma tradição que se realizasse há centenas de anos, foi o tema escolhido para a atividade da Associação e que fez deslocar até São Lourenço de Cabrilo muitos visitantes. Contou com a participação de toda a aldeia, que sempre se prontifica a apoiar estas iniciativas. Alguns visitantes novos vieram pela primeira vez, mas também muitos que já foram encantados por estas paisagens, estas gentes e estes sabores tão tradicionais. É uma atividade que já vem decorrendo há algum tempo e que tem tido enorme adesão e sucesso. E nós fazemos questão e prazer em mostrar aquilo que estas gentes têm para mostrar, as suas tradições, tudo o que envolve a ruralidade, o mundo rural no seu todo. E esta é das atividades com que as pessoas mais se identificam. Foi bem cedo que começou a matança do porco. O tempo ameno, a música popular que saía da aparelhagem animava o espírito. E o sol que já raiava deram o sinal para começar a atividade. Depois de morto com toda a técnica ancestral, passada de geração em geração, o porco foi chamuscado e limpo. Todos tinham o seu lugar. Uns observavam pela primeira vez todo o processo, outros iam tratando dos petiscos que se fazem com as primeiras carnes que saem do porco, enquanto outros aproveitavam o excelente tempo e as belezas do local para passear e brincar com as crianças. Foi uma iniciativa muito engraçada. Para nós que não estamos habituados a estar aqui no meio do campo, no meio desta paisagem magnífica, foi uma tarde, um dia bem passado, em que as crianças e os adultos todos se divertiram, comemos muito bem, bebemos melhor ainda. Sim, já sou aqui um cliente assíduo da associação, venho cá várias vezes. A associação tem um trabalho muito dinâmico, muito ativo, aqui em prol da comunidade e na preservação das tradições, da cultura local. Temos a direção aqui um bocado sempre ativa e tem-nos presenteado com este tipo de iniciativas. Mais uma vez estamos aqui hoje na Matança, neste convívio e nesta confraternização que serve, sobretudo para estreitarmos laços de amizade e confraternização entre todos. Também serve para divulgar a nossa gastronomia, as nossas tradições, a nossa cultura e é de dar-nos parabéns e levar a associação para este tipo de iniciativas e a sua direção e a organização deste evento. Já nos habituou esta dinâmica e este sucesso. Dá-lhes parabéns, estão de parabéns. Continuem este trabalho. Aos sócios, aos simpatizantes, aos amigos da Associação dos Amigos de São Lourenço dizer que colaborem com a Associação, continuem a participar nos eventos e a apoiar no que for preciso porque é de facto importante, sim, neste tipo de iniciativas e aqui na nossa terra onde já somos poucos, todos envolver-nos e participar e contribuir para este convívio, para esta dinâmica é sempre importante. O espírito de entre-ajuda, o convívio e a dinamização da gastronomia e das tradições da aldeia são alguns dos objetivos mais importantes que a Associação pretende atingir. Espero que gostem e espero que quem nos visite para o ano que volte cá à terra, que é isso que nós queremos, que é divulgar a nossa terra, as nossas tradições, as nossas gentes, que é isso que nos dá valor e que nos torna mais reconhecidos a nível nacional. E a ajuda e apoio vem também de outras associações da região. Nós fazemos parte da freguesia de Cabrilo, no qual se engloba a Associação Veseira e a Associação Amigos de São Lourenço, por isso somos amigos. Amigos, irmãos, neste âmbito de divulgar todas as tradições comunitárias da região, incluindo esta de Matança do Porco, aqui em São Lourenço, onde podemos ver que o pessoal aderiu bem e aquilo que eu oprimo é pelo convívio das pessoas locais, que aderiram muito e isso é de grande estima. Depois as pessoas também que visitaram a aldeia, dando a conhecer a aldeia, dando a conhecer esta gentes, esta alegria, e acima de tudo bom comer e aquilo que se vai fazendo por cá. A desmancha do porco foi também um dos processos que muitos gostaram de ver. Esta é uma ação delicada e que só é realizada por um esperto no corte. E viste-te a matar quantos porcos? Não via matar, só via desmanchar. Ah, só viste-te a desmanchar os porcos, sim senhora. Foi das coisas que tu mais gostaste. E já é habitual que tu vizes aqui à Matança do Porco ou foi a primeira vez? A primeira vez aqui, mas já tenho assistido a mais. Gostei de tudo, um pouco. Gostei dos cantadores ao desafio, gostei da Matança do Porco, a desmanchar e a matá-lo. É muito divertido. Sim. Estamos todos reunidos. Portanto, o sentido da cooperatividade e da inter-relação com as pessoas é muito importante para ti, certo? Sim. Encontras aqui pessoas mais velhas. Sim, e mais novas. Com quem vieste à festa? Com os meus pais e com a minha avó. Com os teus pais e com a tua avó? Irmãos. Ah, irmãos. Posso conhecer mais pessoas, fazer mais amigos, ver outras coisas diferentes. Com a desmancha feita, as primeiras carnes fizeram o tão esperado mata-bicho e explicaram-se as partes que serão para comer primeiro e as que posteriormente serão para conservar. Uma atividade que mostra bem o espírito comunitário e de autossubsistência que se vivia e se vive ainda na região. Enquanto se comia o mata-bicho, já a dona Maria Pereira comandava as tropas para a confecção do cozido à moda de cabrilo. Com os melhores produtos da região e um sabor inigualável, o cozido ia já deixando um cheiro no ar. Hipnotizados por este cheiro e sem necessidade a chamar ninguém para o almoço, foram-se distribuindo pelas mesas que os habitantes de São Lourenço de Cabrilo preparavam para receber as visitas. As cenouras, os nabos e as batatas, a carne de barriga, a orilheira, a queixada, a carne de presunto, o chouriço de sangue, a chouriça de carne e o chouriço, que é o salpicão. Com o estômago bem aconchegado e as gargantas já quentes, estava tudo preparado para uma tarde bem animada. Os cantadores ao desafio soltaram a primeira rima e a partir daí foi tudo a puxar por eles. Carvalho da Cucana e amigos e exímios cantadores ao desafio fizeram a festa com as suas rimas, que aqueceram bem a tarde. Foi uma quadra maldade, foi uma quadra maldade, que me deu ao leproque nasce, e até me zangava contigo, se acaso me atrapalhasse. O meu amigo Carvalho, o meu amigo Carvalho, o meu amigo Carvalho, e parabéns a esta filmagem. Parabéns a esta filmagem, e também a TV Borroso, quem faz a reportagem. Parabéns a esta filmagem, e também a TV Borroso, quem faz a reportagem. Estás um pouco esquisito, porque tu estás a rir para ele. Pense-se que estás bonito, agora eu não sou esquisito, cada um dá-lo o que vale. Mas cantigas, meus amigos, não pode ser tudo igual. Tu a mim me levas a mal, que eu não gosto de tropeçar. Volte a arranjar uma escova, olha tu só sabes covar. Tu decai só que não precisas, estou-te a ver o olho nu. Galapas-te no a pedra, e até refrescas-no. E agora o agente voa, parabéns-te-me a razão. Por favor apagai a filmagem, o senhor inclua mentiroso. Acá estaremos outra vez, agora já não precisamos convidar, só precisamos saber. É o dia em que se organiza o espetá da faca, que me diz o outro. Os cantadores ao desafio locais também ajudaram à festa com rimas que tocaram em assuntos da região. Uma forma de chamar a atenção das pessoas para certos assuntos pertinentes, mas tudo com grande amizade, respeito e alegria. A tarde animada, o sol brilhava e ajudava à boa disposição. Tempo ideal para na sala ao lado fazer umas compras de produtos tradicionais da região. Temos aqui umas compras aqui no mercado tradicional, umas alheiras, uns bolos caseiros, um mel magnífico, tivemos a oportunidade de provar ali, com umas compotas de abóbora também magníficas. De regressar, acho que foi uma iniciativa muito engraçada e penso que para a próxima cá estaremos todos novamente para confraternizar aqui no meio desta gente muito humilde e espetacular, adoráveis. Foi fantástico. Estamos a vender um pouco de tudo o que existe cá na terra, que as pessoas produzem, como por exemplo a chouriça, a alheira, o mel, que também é muito bom, essencialmente durso. O objetivo é principalmente divulgar os produtos locais. Uma vez que somos visitados por muita gente, aproveitamos para divulgar todos esses produtos, cada terra, que são muito bons, profissional. Vendemos um pouco de tudo. Pô, as pessoas aderiram bem. Para quem vinha de longe, aproveitou o pôr do sol para iniciar viagem, mas muitos ainda ficaram para conviver mais com os habitantes de Cabril. Estamos a fazer um trabalho, um levantamento fotográfico, que vai culminar numa exposição e divulgação sobre a freguesia de Cabril. Tivemos conhecimento da atividade da Associação de São Lourenço de Cabril e estamos aqui para iniciar hoje o levantamento fotográfico na aldeia e na atividade também. Exato. Temos muitos pontos de interesse a nível fotográfico. As pessoas são muito emblemáticas. Estamos essencialmente a escolher pessoas que relatam um bocado da história da aldeia. Temos como objetivo também divulgar toda a zona do Barroso e esta é uma festa que não podíamos faltar, como é óbvio, que está muito bem representada a zona do Barroso e tudo aquilo que se passa por aqui. O convívio continuou o plano 8 dentro, entre cantigas e conversas, foi-nos comunicada a próxima atividade da Associação Amigos de São Lourenço de Cabril. A Associação tem um plano de atividades anual que faz questão de cumprir e temos várias. A próxima será o Carnaval, em que teremos duas atividades numa só. ou seja, vamos ter uma atividade moderna, que é o BTT, que está muito em voga no nosso país e a nível europeu e está com grande expansão. E teremos durante a parte da manhã uma descida da Serra do Jerês e durante a tarde teremos o desfile pela aldeia com um burro. O burro carrega o intrudo e dá a volta por todas as casas do lugar em que é obrigatório comer e beber em todas as portas. As pessoas que nos visitam gostam muito, gostam muito, porque há uma grande intrusão entre os visitantes e as pessoas da aldeia. Depois teremos durante o dia o desfile, teremos a queima do intrudo, um jantar para todos os visitantes, uma feijoada, uma feijoada que é uma coisa ótima e toda a gente gosta. Faço questão que toda a gente nos visite, porque é uma atividade ótima e vale a pena. Agora já sabe, o Carnaval é em São Lourenço de Cabril. Uma carne. E que carne? Carne de quê? E uma chardilha. Ó, Bosqueiro, está aqui. Vai, vai, vai. Carne. Mas, coitada, aqui a minha entrevista com a Beatriz, que já aviste, o Bosque é terrível. Olha, e comestes carne de quê? Sabes que...